Explosão! Vamos logo! É pra todo mundo dançar! Vamos logo! Ei moça, ei moça! Dança, dança! Ei moça, ei moça! Eu quero dançar! Explosão! Oh, 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 oh! Carraço! Ei moça, ei moça! Eu quero dançar! Ei moça, ei moça! Vamos lá! É pra todo mundo dançar! Dança, 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 dança! Eu quero que tudo caia, eu quero que vocês derrubem Essa equipe aí do lado, essa equipe aí da frente Não adianta, é pra quebrar tudo Vamos lá, vou derrubar tudo isso aqui Não adianta, não adianta É pra quebrar tudo, vamos lá Vou derrubar tudo isso aqui Não adianta, é pra quebrar tudo Vamos lá, eu quero que tudo caia, eu quero que vocês derrubem Essa equipe aí do lado, essa equipe aí da frente Não adianta, é pra quebrar tudo Vamos lá, vou derrubar tudo isso aqui Não adianta, não adianta, é pra esculaçar Não adianta, não adianta, é pra esculaçar Não adianta, é pra quebrar tudo Não adianta, é pra quebrar tudo Eu quero que tudo caia, eu quero que vocês derrubem Essa equipe aí do lado, essa equipe aí da frente Não adianta, é pra quebrar tudo Vamos lá, vou derrubar tudo isso aqui É pra esculaçar É pra esculaçar É pra esculaçar Estragos de jó, jogavam pra xangá Se tira, foi, fez, 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 fez Guerreiro, 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 guerreiro Fazem zigue, zigue, zá Guerreiro, guerreiro, por guerreiro Fazem zigue, zigue, zá Estragos de jó, jogavam pra xangá Então já se tira, pois deixe o preso dele ficar Guerreiro, 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 são guerreiros Fazem psiqui-psique-sa Guerreiro, são guerreiros, fazem psiqui-psique-sa Poi, pai, 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 pai Gatinho, pai Oh, 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 oh aí Oh, 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 carrasco Dupla de responsa Dupla de responsa Dupla de responsa Dupla de responsa Dupla de despor Bruminei Só paz e amor Aqui em BH são três áreas que explotem Dom Bosco, Pindorama, Novo Glória que sacode Temos que correr, pois elas vão se juntar Nosso bonde é muito forte, nós vamos infernizar Pulei de paraquedas, o paraquedas não abriu Mandei o fabricante Pulei de paraquedas, o paraquedas não abriu Mandei o fabricante Passei perto das tinhas e vi uma plaqueta Quem tiver dinheiro, quem não tiver Dupla responsa Dupla de responsa Passei perto das tinhas e vi uma plaqueta Quem tiver dinheiro, quem não tiver Passei perto das tinhas e vi uma plaqueta Quem tiver dinheiro, quem não tiver Dupla de responsa Vamos fazer uma pergunta só para as mulheres Só para as mulheres Tem mulher virgem no baile? Oh, 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 carraço Rapaziada, rapaziada, tem mulher virgem no baile? Quem é virgem grita eu! Tem mulher virgem no baile? Rapaziada, rapaziada! Tem mulher virgem no baile? Rapaziada, rapaziada! Vou fazer uma pergunta só pras mulheres, só pras mulheres. Tem mulher virgem no baile? Rapaziada, rapaziada, tem mulher virgem no baile? Rapaziada, rapaziada, vocês falaram que não tem? Tá ligado! Rapaziada! Rapaziada, rapaziada! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau 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 Tchau